Onde eu fiz faculdade de residência? Eu operei lá. Sério? Eu tomei uma ajoelhada jogando futebol. Ah, que delícia. Aqui. Quebrei esse osso e quebrei aqui. E desceu esse olho. Aí eu fiz a cirurgia lá, tirando... Cara, você ficou igual o Cerveró, velho. Fiquei, cara. Você que é mais velho, vai ter outra referência. Lembra do Gunis? Nossa, slot. Chocolate. Slot. Amigo meu me chamava de slot, cara. Eu tinha que fazer duas cirurgias para levantar o olho. Eu apoiei cartilagem, foi lá no São Paulo, cara, que fiz. Médico muito bom. Você podia jogar futebol com seus amigos, não com seus inimigos, né, cara? Cara, mas foi absurdo como que foi isso. Imagina. Você joga futebol ou não? Não, eu não me arrisco. Não, mas imagina a cena. Imagina a cena. Eu caí. Eu lutei 12 anos de jiu-jitsu. Nunca briguei. Três jogos de futebol. Briguei nos três. Sério? Porra, tem cara que eu não falo até hoje por causa disso. Isso eu encontrei na rua. Tem gente que fica muito brava no futebol, né, cara? Ah, os caras pedem a paciência de um jeito. Eu sou tão de boa, cara. Não, e assim, tem coisa. Eu era mais destemperado. Ele veio entrar num carrinho em mim, só que o pé dele veio no meu joelho. Caramba. E assim, naquele momento, em questão de segundos, eu falei, caralho, ele queria que eu fizesse uma lesão de ligamento colateral lateral, mais menisco medial, mais rompimento do meu LCA e talvez o meu ligamento posterior. Eu ia ter que operar, eu ia ter que ficar seis meses pra cicatrizar, eu ia demorar um tempão pra retreinar, minha perna ia afinar. Eu pensei isso em tipo 0,2 segundos. Quando você pensa em 0,2 segundos, você vai de 0 a 100, mas numa velocidade que ele terminou o carrinho, olhou pra cima, do jeito que ele olhou pra cima e a minha mão desceu pra baixo. Não tem o que falar, Vilela. Na boa, velho. O cara quando vem assim, na maldade, cara. Ah, e veio gente de tudo que é lado. É que você é um imbecil. Cara, eu? Eu? Eu quero arrebentar com o joelho do meu coleguinha de propósito. Se o imbecil sou eu, você tá louco. Mas nunca mais acho que esse desgraçado entrou de... Pelo menos ele não enxerga mais o olho. Mas eu não, eu caí. O médico que operou ele foi o mesmo que operou você. Eu caí, normal, uma jogada normal. Quando eu fui levantar, tinha um cara que ia vindo na minha direção e foi pular por mim. Então eu levantei exatamente na hora que ele tava com o joelho pulando por cima de mim. E eu, bateu aqui, eu apaguei. Só que eu levantei, sei lá, dez segundos depois, ou cinco segundos depois. Só que eu não lembro o que aconteceu. Eu levantei querendo jogar e todo mundo olhando pra mim, sangrando aqui pra caramba. Tava quebrado já, mas eu não sentia dor nem nada e eu não entendi nada. E aí me contaram o que aconteceu isso, então. Mas tipo, eu não tive dor nenhuma. Mas correndo aqui, eu quebrei esse daqui e quebrei esse osso. Bileiro, eu tenho medo de futebol, cara. Mas futebol é muito perigoso mesmo. Cara, eu falo que tem três lugares que o diabo mora. Ele mora na roda da moto, no salto alto da mulher e na bola de futebol. Maravilhoso. Cara, quando é pra dar merda, é esses três lugares. Eu atendi umas mulheres com os tornozelos, cara, sério, com os tornozelos torcidos, assim, com lesão multiligamentar, fratura de tornozelos. Querido, o que você fez? Ah, eu tava de salto. Acabou, pronto, acabou. Caramba. A pior fratura de joelho que eu já vi foi num jogo de futebol. O cara, ele tomou uma entrada e, sério, a tíbia dele, o osso da canela, abriu no meio. Ai, caramba. Abriu no meio e a patela dele entrou pra dentro. Falei, cara, que caminhão te atropelou? Não, eu tava com o jogo nos amigos. Não, você tava com os inimigos, porque... Porra. Mas é isso, cara. É a galera que não treina e chega no futebol, vai com tudo. Tá totalmente fora do tempo de bola e acontece essas merda, cara. Tá no tempo da maldade, né? Mas no jiu-jitsu também tinha uns caras lerdo. Você dava os tapinhas e o cara demorava uns três segundos pra te soltar. Sabe aquele pessoal mais lento, assim, que ele ficava bravo. Porque, pô, você dá os tapinhas, você dá os tapas, já solta, né? Mas não, o cara demorava um pouquinho a mais. Nossa. Olha, não posso. Doze anos de jiu-jitsu. Eu nunca briguei, nunca discuti, nunca me machuquei. Me machuquei fazendo outra coisa. Mas jiu-jitsu... Nunca se machucou? Nunca me machuquei. Nunca, nunca, nunca. Se você for ver dos esportes, contato é o que tem menor taxa de lesão. É, porque já é deitado, não tem queda, né? O único tipo de lesão que ele tem é dedo. Você prende o dedo no kimono. Ah, é. Você bate o dedo. Você faz muita pegada. Então, você tem lesão de mão. Lesão de mão tem. Isso é fato. O que ele tem que fazer? É. É.